Teus contatos escritos entre o mundo Com o soro divino, puseste vida em mim Me chamaste primeiro com o amor maior do mundo E como são preciosos os teus pensamentos por mim Amado da minha alma Como são preciosos os teus pensamentos por mim Amado da minha alma Senhor te amo Amado da minha alma 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 E eu... Mãe... 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 Como são preciosos os seus pensamentos, como são preciosos os seus pensamentos, por mim amados, campeão, amada, amada. São preciosos seus pensamentos por mim, a cada carinhal. São preciosos seus pensamentos por mim, a cada carinhal. São preciosos seus pensamentos por mim, a cada carinhal. São preciosos seus pensamentos por mim, a cada carinhal. A cada carinhal. A cada carinhal. São preciosos seus pensamentos por mim. 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 Obrigado.